Os moradores de Soretama, no norte do Espírito Santo, estão chocados com a barbaridade do crime que aconteceu na última quarta-feira no município. O menino Vitor da Silva Santos, de 11 anos, foi cruelmente assassinado por enforcamento e seu corpo foi deixado em uma reserva florestal da região. Muito triste, triste mesmo para quem tem filho, né, ver a situação dessa nos outros, a gente sente muito. A família da gente é muito grande, né, tem os filhos, tem os netos, né, no dia que as coisas estão hoje, quando sai um pouquinho, a gente já está pensando preocupado e mais preocupado a gente. Os familiares ainda não conseguem entender tamanha violência. O tio de Vitor disse que o garoto era querido por todos. Era um menino muito querido, você vê que toda a escola, tudo aqui, todo mundo parou as atividades da aula para poder prestar sua homenagem a esse menino. O corpo do pequeno Vitor, de apenas 11 anos, está sendo velado aqui nessa igreja, no bairro Parque São Jorge, em Soletama. Familiares e amigos vieram se despedir e fazer a última homenagem a mais uma vítima da violência. O corpo só foi encontrado cerca de 24 horas depois do desaparecimento. A última vez que Vitor foi visto com vida teria sido horas antes do assassinato, próximo à sua residência, onde brincava com os amigos e em companhia do principal suspeito, o ex-padrasto. José de Jesus, de 45 anos, chegou a ser ouvido pelo delegado Fabrício Lucindo e liberado. Horas depois, o corpo de Vitor foi encontrado. Desesperado, ao ver o menino morto e desconfiado de que José seria o executor, um dos irmãos da vítima acabou esfaqueando o homem. Os parentes reconheceram a corda que foi usada por enforcamento como se fosse dele, do tal padrasto. Por conta disso, um dos irmãos da criança esfaqueou ele ontem à noite. Acabaram todo mundo conduzido para o DPJ. Esse rapaz que deu a facada foi liberado por conta das circunstâncias do crime. José de Jesus foi levado a um hospital da região e, após passar por atendimento médico, ele prestou o novo depoimento e negou ter sido ele o autor do homicídio. A principal linha de investigação leva a crer que José teria cometido o crime por conta de ciúmes e por não aceitar a separação de cinco meses com a mãe da vítima. O delegado Fabrício diz não ter dúvidas de que José de Jesus é o principal suspeito, mas as investigações vão continuar.